Olá, nação alvinegra! Aqui em Jogadas com Yuri Bezerra, aproveite, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui nesse canal. Obrigado! Obrigado! Campeão da popularidade, tua torcida hoje é outra cidade, é um grande povo a te estimular, é um bom bom Ceará para ganhar. É justiça e da transmissão ganha, seja aqui ou na fora do ganha, contra o chá que sentou a brilhar, Ceará, tua torcida hoje é lugar. Amém! 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 Música Oh, 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 oh